Oi pessoal, tudo bem? Goa para mais que assuma o concurso 2022 da Banca IBAD para analista técnico administrativo 2 Em uma empresa, 42 colaboradores têm habilitação categoria B 32 funcionários têm habilitação categoria A 15 funcionários possuem habilitação das duas categorias Sendo assim, o número de colaboradores que possuem Possuem habilitação apenas na categoria B Uma dessas aqui, olha só a questão clássica de conjuntos Sai por diagrama divina É questão muito comum aí nos concursos Na parte de raciocínio lógico Olha só, como tem duas categorias A e B Agora eu vou montar aqui duas rodas, dois círculos Que eu posso chamar de A Aqui eu posso chamar de B Pode tirar os dados da questão 42 colaboradores têm habilitação B Então o B é 42, ok? 32 tem A Então o A é 32, ele diz que 15 tem as duas, então A e B A e B são 15 Ele quer achar o quê? Ele quer achar apenas o B Apenas o B Isso aqui é o B, ele quer apenas o B São coisas diferentes Bora lá Começa por onde? Pela interseção Deixa eu puxar aqui a caneta Olha só, essa parte toda Toda é o A Essa parte aqui, e a interseção é A e B Essa parte toda é o B Só essa parte aqui, só essa parte aqui É o A ou apenas o A Só essa parte aqui, eu tampei aqui Então, que é melhor de ver, né? Isso aqui é só o B Só o B Ou apenas o B Então B aqui Só o A ou apenas o A Beleza? Bora lá Começa sempre para perder os dois A e B, ele diz que é 15 Então 15 Já mostra bem o que é a questão Por quê? Ele quer achar só apenas o B, né? O B são 42 42 Já tem um 15 Então 15 para chegar em 42 Está faltando 20 27 Acabou o ponto? Acabou Ele quer achar só apenas o B Já achei Apenas B Tem 27 E 27 aqui é o cabalito Letra Letra A Ok, pessoal? Forte abraço Muito obrigado E até a próxima